E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de checklist da editora Panini Comics referente ao mês de dezembro de 2022. Rolou uma live da Panini onde eles fizeram alguns anúncios. Eu poderia utilizar até o site da Panini, mas nem todos os materiais ainda estão cadastrados e também está tudo sem capa lá. Eu vou fazer um outro vídeo e aí eu apresento novamente essas publicações já com o preço definido quando eles chegarem no site da Amazon. Aí eu faço aquele quadro lançamentos e quadrinhos em pré-venda mostrando para vocês as publicações. Bom galera, vamos iniciar aqui por Deadpool Sangue Ruim. Publicação em capa dura com 112 páginas, material com roteiro e desenho de Rob Liefeld. Isso mesmo, ele que é criador do personagem, co-criador, agora retorna ao mercenário Tagarela. Eu particularmente não me interesso nem um pouco com relação a essa publicação. Temos também Desafio Infinito da série Marvel Essenciais, publicação que já saiu pela editora Abril Jovem, formatinho, minissérie e depois ganhou encadernado capa dura pela própria editora Panini. Na minha opinião, é sem dúvida o melhor da trilogia, que segue com Guerra Infinita e depois Cruzada Infinita. O Jim Starling retornou trabalhando com o Thanos e fez várias outras trilogias, mas essa seria a principal. Material em capa dura com 272 páginas, compilando a minissérie em seis partes, com roteiro de Jim Starling, desenho de George Pérez e Ron Lin. A arte também é muito boa. Vingadores Eternamente, da série Marvel Essenciais, publicação em capa dura, 312 páginas. Material que já saiu no Brasil pela editora Abril Jovem e depois saiu pela editora Salvat. Se não me engano, foram dois volumes de Vingadores Eternamente. Agora nós temos, saindo pela editora Panini, como Marvel Essenciais, publicação que tem 12 edições, com roteiros de Kurt Busiek, Roger Stern e desenhos muito, muito bons do Carlos Pacheco. É uma publicação legal dos Vingadores, traz ali uma certa homenagem a alguns personagens, trabalha muito bem com o Rick Jones, avança e volta no tempo, uma publicação bem interessante. Electra, Preto, Branco e Sangue, material que está seguindo a linha de outras publicações que já saíram, como o do Carnificina, Wolverine, Deadpool. São 136 páginas com essa capa FSC Supremo, um formato maior do que o americano. Minissérie em quatro partes, com roteiros de Charles Soule, Peter David e Innocente, desenhos de Mark Bagley, Greg Lange e Federico Sabatini. Particularmente, não é uma publicação que me interessa. Fugitivos, a coleção volume 4, material que é em capa cartão, 152 páginas, trazendo aí a nova série dos Fugitivos, que é Runaways, de 2005, edições 1 a 6. Eu já falei e resenhei aqui no Central HQs as duas primeiras edições de Fugitivos, a segunda a gente falou no quadro Central Resenhas, e galera, vale muito a pena. A série concorreu ao Prêmio Eisner, conta com roteiros do brilhante Brian K. Von, com desenhos de Adrian Alfona. É um material que eu recomendo demais para vocês, mas infelizmente parece que não teve uma vendagem interessante. Será que é por conta do capa cartão? Parece que hoje o pessoal só compra material em capa dura. É muito louco isso, porque a maioria das pessoas fala, ah, porque capa dura, só encarece o produto, tal, tal, tal. Só que na hora de comprar, o pessoal vai lá e compra o capa dura e deixa o capa cartão. Pô, essa edição aqui, ela tem um ótimo custo-benefício, capa cartão, papel puxê, e é, além disso, uma história com qualidade. Então, além do preço, é uma edição que vale a pena você ter na sua coleção, mas infelizmente o pessoal pediu, mas não vem comprando fugitivos. Recomendo demais para vocês, tá? Vamos agora de Capitão América Sam Wilson Vol. 3, Nova Marvel Deluxe. Eu estou colecionando, comprei os dois primeiros volumes. É um material que eu considero de destaque dentro da fase Nova Marvel, que a maioria foi uma bela porcaria, com as substituições, principalmente, dos personagens clássicos, mas aqui faz sentido. O Sam Wilson foi um grande parceiro do Capitão América, e sejamos sinceros, né? O Falcão é um personagem bem qualquer coisa, um personagem B. Inclusive, nos filmes, eu acho ele bem melhor do que ele nos quadrinhos. De qualquer forma, ele acabou assumindo o manto, né, do Sentinela da Liberdade, e nós temos aí uma edição com capa dura, 168 páginas, com o roteiro do Nick Spencer, desenhos de Angel Unzueta, Paul Renault e Daniel Acunha, que desenha muito. Vamos para o próximo. Vingadores por Mark Waid Vol. 3, também da série Nova Marvel Deluxe. E pela capa aqui, vocês estão vendo que está atrelado, né, àquela saga lixo que é Guerra Civil 2. Uma bela de uma porcaria. Aqui nós temos roteiros de Mark Waid com o de Willow Wilson, desenhos de Adam Cumbert, Mahmoud Azhar e Chip Zadarsky. Viúva Negra 2021 Vol. 3, publicação que, se não me engano, concorreu ao Prêmio Weisner, traz as edições 11 a 15, é um material em capa dura, com 112 páginas. Se fosse em capa cartão, provavelmente eu compraria, mas aí o preço fica realmente bem elevado. Roteiro de Kelly Thompson, com desenhos de Rafael de la Torre, Lelena Casagrande e Rafael Pimentel. Especial 20 anos Panini Comics Marvel. Capa cartão, 80 páginas, trazendo aí Peter Parker e Spider-Man 33, Avengers 56 e Uncran X-Men 394. Tem aí vários artistas, né, que participam dessa publicação. Não me interesso também por esse material. Marvel Conversão Secreta, que vai sair pela Marvel Mangá. Publicação em capa dura, com 112 páginas, roteiro e desenhos de Kazuki Takahashi. É um material que também não me interessa. Normalmente esses mangás Marvel, mangás DC, são belas porcarias aí, ou no máximo mediano. Até agora não vi nada realmente interessante. Espetacular Homem-Aranha, edição número 1. Agora nós temos a série do Amigão da Vizinhança zerada, iniciando novamente a sua numeração. Publicação que tem capa cartão, 80 páginas. Diminuiu a quantidade de páginas da série do Homem-Aranha, com roteiros de Zeb Wells, Dan Slott, desenhos de John Romita Jr. e Martin Coccolo. Espetacular Homem-Aranha, edição número 1, a capa variante, que estará lá na Comic Con Experience. Bem bonita essa capa, diga-se de passagem. Wolverine número 1, capa cartão, com 112 páginas. Saiu agora do título dos X-Men, que era uma publicação quinzenal. E agora nós temos aí uma série que vai contar com roteiros de Benjamin Percy, David Walker, Chuck Brown e desenhistas diversos. Pelo jeito é uma publicação mensal do Wolverine. Eu não sei como é que está essa fase do personagem, se está boa ou não está, mas eu particularmente não me interessei. Prefiro pegar algum arco fechado que tenha qualidade do que ficar acompanhando mensalmente um personagem. Mas eu acho que é interessante, pelo menos, ele ter saído do mix dos X-Men. O Wolverine é um personagem importante, vendável aqui no Brasil. E não fazia muito sentido ele estar lá dividindo as suas histórias com publicações mais fracas. E eu, já falei isso em outras oportunidades, eu prefiro séries solos. Eu acho que os mix, particularmente, já não me interessam mais. Tanto que eu estou deixando de comprar a publicação, acho que é a Vante Vingadores, a nova mensal aí, que tem as histórias do Incrível Hulk, justamente porque eu me cansei de publicações mix. Eu acho que já passou essa fase. Claro que tem pessoas que gostam e até aí tudo bem, é apenas a minha opinião. Wolverine em edição número 1, com essa capa variante também bem bacana. Legal, né? Vamos agora para a próxima edição, que é Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 4. Material que eu estou colecionando, já tenho até o volume 3. Capa dura, 512 páginas, trazendo aí diversas publicações que não são só mutantes. Tem aqui Amazing Spider-Man, Incredible Hulk, Amazing Adventures, Marvel Team Up, Avengers, Capitão América, Defenders, entre outras publicações aí. Essa edição, com certeza, é cofre. Liga da Justiça Encarnada, Prelúdio da Morte da Liga da Justiça. Publicação que vai trazer o início, basicamente. Claro que não é o início da saga em si, mas para você entender o contexto da saga, que é Crise das Trevas. Eu já comentei sobre essa edição, que é Liga da Justiça Encarnada, Prelúdio da Morte da Liga da Justiça. Foi num vídeo do quadro Aquisições com Breves Resenhas. Esse material tem capa cartão, 160 páginas. Compila aí a minissérie em 5 partes, com o roteiro de Joshua Willison, que inclusive vai ser o responsável pela saga principal, que é Crise das Trevas. Morte da Liga da Justiça, eu também já resenhei dentro do quadro de Aquisições com Breves Resenhas. É uma edição bem mais ou menos, tá? Tem ótimos desenhos aí do Rafa Sandoval. É um material com capa cartão e acetato, com 48 páginas, trazendo aí a edição número 75 da Liga da Justiça. Aí, na sequência, nós vamos ter Crise das Trevas. Eu até fiquei um pouco tentado aí, mas não sei não. Alguém já leu, sabe se tem qualidade, se realmente vale a pena? Porque se for uma coisa legalzinha, eu dispenso. Batman, um cavaleiro das trevas, do selo DC Black Label. Material de joque, que é um artista que eu gosto bastante. Inclusive, tem uma publicação do Arqueiro Verde, eu acho que é o ano 0, ano 1. Acho que é o ano 1 do personagem, que é bem legal, roteirizado e desenhado por ele. Publicação em capa dura, com 160 páginas, trazendo aí a minissérie em 3 partes. Provavelmente, eu devo pegar esse material, obviamente, quando tiver alguma promoção. Batman, além do ponto de ignição, volume 1, capa cartão, 48 páginas, preço de R$19,90. Roteiro de Jeff Jones e arte de Eduardo Risso. Esse material eu devo pegar por conta da dupla, né? Jeff Jones, eu acho um ótimo escritor, principalmente para histórias de heróis. Aquela publicação feijão com arroz de bastante qualidade, muito saborosa, né? As histórias aí do Jeff Jones e a arte do Eduardo Risso, que dispensa comentários, né? Especial 20 Anos Panini Comics DC, trazendo especiais aí, né? Capa cartão, 80 páginas, Batman 595, Superman 178 e Liga da Justiça nº 60. E aí, artistas diversos. Também é um material que, particularmente, eu dispenso. Starman, volume 3, edição de luxo. Material em capa dura, com 432 páginas. Publicação que eu estou colecionando, eu gosto de Starman do James Robinson. E os desenhos do Tony Harris também são muito bons. Nós temos aqui, de Shade, edição 1 a 4, Starman 3038, mais um anual. E o Secret Files. Eu não sei por que tem essa minissérie, não sei se é minissérie em quatro partes, mas, de qualquer forma, com certeza é importante para a publicação. Starman serão seis volumes, é isso? Eu sempre confundo com o Ritman, a quantidade de volumes. Eu quero dizer, um parece que é quatro, o outro parece que são seis. Mas, enfim. O pessoal sempre me corrige e coloca ali nos comentários. Sênima apresenta, volume 2, Os Pequenos Perpétuos. A Panini está republicando esse material que já havia saído pela própria Panini em capa dura. Agora vai sair em capa cartão, com 120 páginas. Ou foi capa cartão que saiu anteriormente? Enfim, não importa. Da Gil Thompson, uma publicação bem legal, divertidinha dos perpétuos. Mulher Maravilha, Rick Teia, edição de luxo. Publicação em capa dura, com 128 páginas. Esse material já havia saído no Brasil pela própria editora Panini, num formato interessante, com um capa cartão legal, roteiros do Greg Ruka, desenhos do DJ Jones. E eu indico esse material. É uma história muito legal, fechadinha, da Mulher Maravilha. Recomendo, talvez, vocês se socorreram dos cebos aí. Eu fico satisfeito com a publicação anterior da Panini. Superchoque, volume 1, material com capa cartão, 48 páginas. Roteiro de Vita Yala, desenhos de Chris Cross e Nicolas Draper Evey. É uma publicação muito aguardada pelos fãs brasileiros. Eu sei que o Superchoque tem bastante fãs aqui no Brasil, principalmente por conta do desenho animado. Não é exatamente o meu caso. Eu assisti alguma coisa do personagem, mas não era um desenho que eu era ficcionado. E eu já estava até um pouco mais velho, então já não tinha mais tanto tempo para assistir desenho animado. Mas eu sei que tem bastante fãs do personagem aqui no Brasil. A Morte e Retorno do Superman Série DC Omnibus. Vamos lá, galera. Polêmica, polêmica. Por quê? A Panini já lançou dois encadernados trazendo A Morte e o Retorno do Superman. Materiais em capa dura, edições bem bonitas, apesar de que eu senti falta daquela capa com o símbolo do Superman sangrando, que foi justamente a capa utilizada pela editora Abril Jovem quando lançou o material pela primeira vez aqui no Brasil em formatinho. De qualquer forma, naquelas duas edições lançadas pela Panini, o pessoal reclamou que estavam faltando edições para ter tudo completo relacionado à Morte e Retorno do Superman. Salvo engano, é com relação ao funeral para um amigo. Essas edições não estão dentro daqueles dois volumes em capa dura lançados pela Panini. Agora, a Panini está aparecendo com esse Omnibus, que tem capa dura, 1.184 páginas, vários artistas que trabalharam, porque tem especiais, a série principal do personagem, Action Comics, Superman, Homem de Aço, Liga da Justiça, entre outros, enfim. E parece que mesmo essa daí, ela não está totalmente completa, porque faltam alguns anuais. A edição gringa vai trazer provavelmente cerca de 300 páginas a mais. Aí fica aquela questão, ah, aqui no Brasil ficaria muito mais caro e tal, e aí eu não sei realmente o que pensar. E parece que esses anuais também não são tão imprescindíveis para você ter toda a saga da Morte e o Retorno do Superman. E também parece que eles falaram na live que dentro da saga do Superman também vai sair a Morte e o Retorno do Homem de Aço. Mas provavelmente não vai ser tão completo, porque aqui, como vocês estão vendo, ele está um crossover com outras publicações e especiais. Então, talvez o mais completo que nós vamos ter hoje relacionado à Morte e o Retorno do Superman é exatamente essa edição DC Omnibus. E eu gostei bastante dessa capa. Para mim, as duas melhores são essa e aquela com o logo, o símbolo do Superman, todo ensanguentado. Horrificaland. O que é isso, meu Deus do céu? É um material BD Disney, publicação em capa dura, com 48 páginas, roteiros de Louis Strondheim e desenhos de Alexis Nesmi. Eu não sou exatamente um colecionador de materiais Disney. Pega uma coisa ou outra aí de forma pincelada. Temos também Star Wars Cruzador Estelar, o legado da Halcyon. Capa cartão, 128 páginas, de Ethan Sachs e Will Slaney. É isso? Bom, um nome difícil aí. Vamos para o próximo. Eu também não coleciono Star Wars, com uma exceção ou outra. Star Wars, a lenda de Luke Skywalker, Marvel Mangá. Também não boto fé aí em Marvel Mangá. Publicação que tem capa cartão, 208 páginas e vários artistas trabalhando nesse material. Rei dos Espiões, volume 1, material de Mark Waid. É aí que eu pretendo comprar essa publicação. Tenho colecionado essas séries do Miller Verse, né? Lançados pela editora Panini. Então trata-se de uma minissérie em quatro partes, com capa dura e 136 páginas. Desenho de Matteo Scalera. Esse italiano desenha muito bem, galera. Tem um estilo artístico bem legal. Deadwood Dick Omnibus. Publicação que vai compilar justamente aqueles três encadernados lançados pela editora Panini numa edição única. Capa dura, 448 páginas. material aí que traz grandes artistas italianos. O pessoal elogia demais Deadwood Dick aí, que foi lançado pela Panini. Conan, o Bárbaro, a era Marvel, volume 5, Marvel Omnibus. Publicação que tem capa dura, 1048 páginas, com roteiros do JM Demetis, Roy Thomas, Bruce Jones e desenhos de John Butchema. Aqui, galera, as histórias do Conor já não tem nem de perto a mesma qualidade dos primeiros volumes. E aí que eu tô com aquela dúvida. Será que eu compro? Provavelmente, galera, o meu lado mais verme vai mandar, né? Vai fazer com que, quando apareça um bom desconto, eu acabe comprando a publicação. Mas como não é prioridade, aí eu vou deixar bem lá pra frente, quando realmente eu achar que o desconto tá valendo a pena. Turma da Mônica, Os Vingadores. Publicação em capa dura, com preço de R$ 59,90, 144 páginas. Essa edição, e eu não sou um colecionador também de Turma da Mônica, eu fiquei tentado. Eu achei que pode ser um material divertido, interessante, e aí provavelmente eu devo pegar também essa publicação. Geração 12, nova temporada, um de três, da Turma da Mônica. Publicação com capa cartão, 192 páginas, e o preço de R$ 49,90. Mônica, volume 3, 1972, da Biblioteca Maurício de Souza. Publicação em capa dura, 768 páginas, com o preço de R$ 199,90. São histórias aí do Maurício de Souza, será mesmo? Que são aquelas que ele fazia, assim como Horácio? Ou existem outros artistas que são escritores fantasmas, vamos dizer assim, dentro da publicação? Eu já não sei dizer, porque eu não entendo quase nada de Turma da Mônica, só conheço, assim, por cima, alguns personagens. E aí chegamos em Mingau Apego, publicação que vai sair tanto em capa dura como capa cartão. São 96 páginas, o capa dura ao preço de R$ 59,90, o capa cartão preço de R$ 39,90. Já deve ser o quê? A trigésima, quase quadragésima edição aí da linha MSP, e vários personagens novos, novos que eu digo que não ganharam edições anteriores. Esse daqui vai ser escrito e desenhado pela Ana Cardoso. Bom, galera, chegamos mais a um final de vídeo, espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês, se eventualmente vocês forem fazer suas comprias na Amazon, faça aqui pelos links do canal, beleza? Um abraço para todos e fui!